Olá, tudo bem? Hoje eu vou te falar uma coisa que você realmente precisa saber se você tem miomas. Ou se você está tendo alterações na menstruação, você menstruava ali 4, 5 dias, agora aumentou o número de dias, a quantidade de sangue, ou se está sangrando no meio do mês, é possível que você tenha um tipo específico de mioma que a gente chama o mioma submucoso. Então eu quero te convidar para assistir até o final desse vídeo para você não perder a melhor parte. Essa é uma das coisas que eu mais atendo lá na clínica todos os dias, é pacientes que chegam lá reclamando da alteração da menstruação, seja pela quantidade de dias, seja pela quantidade de sangue, ou às vezes sangramentos no meio do mês, que elas ficam apavoradas, né? Se estiver associado com dor, então pronto, começa a passar um monte de coisa na cabeça de vocês. Eu já sei, a primeira coisa que vocês pensam, poxa, estou com câncer, doutor, o que é isso? As pacientes me procuram para fazer a ultrassom transvaginal. Hoje eu vou falar para vocês sobre mioma, especificamente de um tipo de mioma. Vou fazer outros vídeos com mais calma sobre os outros tipos de mioma, mas hoje eu quero falar sobre o mioma submucoso. Esse é um dos diagnósticos que eu mais faço todos os dias lá na clínica, pacientes que têm mioma. Mioma é uma das doenças mais frequentes das mulheres e que alteram diretamente a menstruação, seja com muita dor, seja com muita cólica, ou na quantidade do fluxo de sangue, ou às vezes no número de dias, ou às vezes até sangramentos no meio do mês. Tenha certeza que esse é um vídeo que vai te ajudar muito a descobrir se possivelmente você possa ter mioma. Eu vou falar hoje especificamente de um tipo de mioma, que é o mioma submucoso. Existem três tipos de mioma de acordo com a localização deles, mas hoje eu vou falar daquilo que fica dentro do útero, que é o mioma submucoso. A primeira coisa que eu quero que vocês saibam desse vídeo, primeiro, é que o mioma é benigno. O mioma é um tipo de nodo de carne, de músculo, ele é sólido, formado exclusivamente no útero e não nos ovários, no útero. E ele pode ter diferentes nomes, subseroso, quando ele está por fora, intramural, quando ele está na parede do útero, ou submucoso, que é o objetivo desse vídeo hoje, quando ele está lá dentro do útero, na cavidade. Bem na cavidade do endométrio, aonde exatamente forma a menstruação e onde também se forma um bebê. Por isso que esse tipo de mioma, ele também causa infertilidade e ele altera muito a questão da menstruação. Como é que eu vou saber quais os sintomas desse tipo de mioma? Já falei para vocês no início do vídeo. Você sabe quando você menstrua há mais ou menos 4, 5 dias e de repente a sua menstruação começa a vir 7, 10, 15, às vezes o mês todo, tendo paciente que está, sei lá, 2 meses menstruando, é muito possível que você tenha um pólipo, que é um outro vídeo para explicar isso para vocês, ou um mioma submucoso. Ou de repente você estava acostumado com mais ou menos a quantidade de sangue que saía na sua menstruação, você sabe mais ou menos com quantos absorventes você usava, e de repente você começou a perceber que nos últimos tempos estava vindo muito sangue toda vez que você fica menstruado. Sabe, saindo daqueles coágulos, aqueles pedaços, e você tem que ter uma troca muito grande de absorvente, então é possível que você tenha um mioma do tipo submucoso. Você pode também ter um aumento das suas cólicas, dores durante a relação. Então esses são os principais sintomas. Doutor, como é que eu vou descobrir se eu tenho de fato esse tipo de mioma? Porque ele está lá dentro, doutor, não vai ser a prevenção que vai mostrar, não vai ser um exame físico que vai mostrar. O tipo de exame que vai mostrar é a ultrassonografia transvaginal para as mulheres que já tiveram relação, ou a ultrassonografia pélvica para as mulheres que não tiveram relação. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, agora, nesse vídeo, um tipo de ultrassom transvaginal, onde vocês estão vendo essa bolinha mais escura aqui, dentro do útero, esse é o tipo do mioma submucoso. É o mioma exatamente que está lá, nessa parte aí interna, onde se forma o bebê, por isso que causa infertilidade, onde cresce o endométrio e onde também se forma a menstruação, por isso que ele altera muito a menstruação. Então esse é um diagnóstico que a gente é feito na ultrassonografia. Esse tipo de mioma, ele é localizado aqui dentro do útero. Eu vou explicar aqui nesse modelo, vocês estão vendo aqui, olha, o canal vaginal, o útero, as trompas e os ovários. Existe um tipo de mioma que fica por fora do útero, que é o subceroso, um tipo de mioma que fica aqui na parede do útero, que é o intramural, e o que a gente está falando no objetivo do vídeo de hoje, é o que vai ficar aqui dentro, que é o submucoso. É o tipo de mioma que mais causa sangramento e que pode causar também infertilidade. E qual o melhor tratamento para esse tipo de mioma específico? É retirar ele, tenha certeza disso. Porque ele ou ele vai lhe causar infertilidade, porque ele fica no local onde o neném se forma, fica competindo ali com o bebê e podendo generar, inclusive, abortamento, caso você consiga engravidar, ou ele aumenta o fluxo, aumenta a tua menstruação. Então a retirada dele é feita por um tipo de cirurgia minimamente invasiva, feita por um ginecologista especializado nesse tipo de procedimento, que é a esteroscopia. A esteroscopia é como se fosse uma endoscopia do próprio útero. O médico especializado nesse procedimento, ele vai com uma camerazinha, entra no útero, eu vou mostrar para vocês agora uma imagem, exatamente como é que é feito esse procedimento, é feito sob anestesia, o médico vai com uma camerazinha dentro do útero, olha ali aquela bolinha ali, olha, um mioma, um mioma submucoso, e aí esse mioma ele é retirado através desse procedimento. É um procedimento feito em apenas um dia, você já sai no mesmo dia, e você se livra desse problema que está causando vários problemas na sua vida. Doutor, eu já entrei na menopausa, eu não menstruo, eu preciso retirar esse mioma? Não necessariamente. É importante que você faça o acompanhamento, lembre que o mioma é um tipo de nódulo benigno, ele não vira câncer, então você pode fazer sim um acompanhamento anual com a ultrassonografia para saber se esse mioma está crescendo ou não. Normalmente na menopausa ele tende a parar o tamanho dele, ou às vezes até regredir, não some completamente, mas ele diminui um pouco o tamanho. Porque o que faz o mioma crescer é o seu próprio hormônio, é um hormônio chamado estrógeno, que é um dos hormônios da mulher, eu costumo dizer, é a comida do mioma. Por isso, que um dos tratamentos do mioma, quando a gente está adiando um pouco a cirurgia, é tomar um tipo de anticoncepcional, que só tem a progesterona, para suspender a sua menstruação até que você faça o procedimento de esteroscopia. Isso é um tipo de tratamento não definitivo, mas um tratamento que a gente pode fazer para parar aquela hemorragia, para parar exatamente aquele incômodo, o acolhe, então a gente passa um anticoncepcional contínuo para tomar todos os dias, e exatamente só com progesterona, para você suspender a menstruação e você exatamente depois fazer a esteroscopia, para fazer a retirada desse mioma. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até aqui, não esqueçam de se inscrever lá no meu canal no YouTube, de deixar as suas dúvidas aqui, e deixa eu te pedir um favor. Eu quero fazer um próximo vídeo, eu estou na dúvida se eu faço um vídeo sobre adenomiose, ou se endometriose, ou se o de ovário policístico. Deixa aqui o teu voto, me ajuda a escolher o tema do próximo vídeo. Eu desejo que vocês tenham uma semana abençoada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.